Então fala rapaz, começando aqui com mais uma escalação para o jogo de hoje entre Palmeiras e São Paulo, pelo Brasileirão. O jogo vai ser às 8 horas, então bora para a escalação. O Évito vem para o gol, o Murilo vai jogar junto com o Gustavo Gomes aqui na zaga e o Mike vem para o lateral direito. O Piqueleza joga aqui na lateral esquerda e o Zé Rafael vai jogar com o primeiro volante. E o Richard Hills vai estar fortalecendo aqui como o segundo, mas na verdade jogando, apoiando com o Rafael Veiga que vem para o meio de campo. E o Rafael Veiga vai estar distribuindo aqui no meio de campo, jogando junto com o Henrique aqui na direita e o Rony na esquerda. O Fraco Lopes é o central avante de hoje. Esse é o time do Palmeiras, vou estar falando para vocês aí, o time do São Paulo, que vem forte também. O time titular, o Rafael vem aqui para o gol, o Diego Costa vai jogar junto com o Lucas Beraldo aqui na zaga. O Rafinha vem para o lateral direito e o Caio Paulista vem para o lateral esquerda. O Gabriel vai jogar aqui como o primeiro volante e o Alisson vem jogar como o segundo aí, fortalecendo o meio de campo. O James Rodrigues vai ganhar a titularidade, vai jogar aqui no meio de campo, distribuindo a bola aqui com o Michael Araújo. E na direita tem o Lucas Moura. O David é o central avante aí do São Paulo. Esse é o time que vai encarar aí o Palmeiras, beleza? Essa era a provável escalação. Então, vou estar ficando por aqui. O jogo é 8 horas. Bom jogo para todos. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.